Olá, minhas meninas, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá pra mais um modelo luxeto de pano de prato, mais um luxentinho. Gente, lista de material tá na descrição do vídeo com riqueza de detalhes, tá? Onde é essa tal descrição, Mari? Clique aí em cima do título que você vai direto pra descrição do vídeo, tá? Essa estampa, gente, é linda, linda, linda. Toda vez que eu faço algum projeto com essa estampa, bomba, porque é muito lindo. E eu vou começar com um recortezinho. Deixa eu imaginar aqui, o que é que eu vou aprontar, produção? Acho que eu vou... Deixa eu pensar aqui, eu quero fazer um recorte aqui, ó. Essa menina aqui, assim, ó. Entendeu? E assim, ó. Então, gente, vamos... Deixa eu marcar, que é melhor pra vocês, né? Ó, 14 centímetros. E vou finalizar. Do 14 pra frente, você coloca 20 centímetros, tá? Eu vou fazer uma abertura aqui, ó. De 5 centímetros aqui no meio, tá? Vou cortar aqui em cima de onde eu risquei. É um... Um... É cortezinho de nada que vai fazer toda a diferença. Eu não midi meio, não. Então, onde sair, tá ótimo. A intenção não era midir meio, tá? Aqui nesse recorte, eu vou colocar assim a linha, tá? Pra dar acabamento e virar, né? Aqui embaixo... Vou fazer um recortezinho, mas bem simples, tá? A mão livre mesmo... Pra dar um charme a mais. Ó, coisinha de nada, gente. Cês vão ver que vai fazer toda a diferença. Aí em cima vai pôr a cianinha. Já vamos cá na máquina, produção. Não deixei a produção dar oi pras meninas. Dá um oi aí pras meninas, produção. Oi! Eita! Cadê o buraquinho? Vamos mandar um abraço especial, sabe pra quem? Não. Pra dona Nair Moreira, pro seu Geraldo. O seu Geraldo tá lá fazendo um ateliêzinho da dona Nair. E uma hora na visita lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ó, vem com a costura largura, pezinho da máquina, tá, gente? Vai costurando só a beiradinha da cianinha. Essa aqui é daquela estreitinha. Já corta aqui o excesso. É só uma pontinha de nada. Vou virar aqui na mão, depois é só... Reforçar com o ferro. A cianinha é excelente pra dar esse tipo de acabamento. Excelente. Pode fazer o recorte que quiser, que dá pra você dar acabamento. Fica muito bom assim com a cianinha. Vou pegar meu pano aqui. Vou medir o meio do pano. Vou colocar aqui o alfinete no meio, avesso do pano, com o direito do barrado, tá? A posição que eu vou pôr aqui. O alvejado não tem bem o direito e avesso, mas eu tenho que falar assim pra vocês. Tá? Direito do avesso do pano, com o direito do barrado. O meu barradinho já tá vincado o meio aqui, ó. O meio é bem aqui, ó. Aqui. Pode alfinetar. Eu vou dar uma alfinetada. Puxar mais aqui, né? Pra não perder. Perder o mínimo possível do pano, né? Deixar o meio ali, ó. Começa a costura. Largura do pezinho da máquina. Vamos seguindo o recorte. O recorte de milhões. Deixa eu tomar um bole de água. Roseli, um abraço pra São Roque. O Roseli... ...de São Paulo. Aquele abraço aí pra São Roque, interior de São Paulo. É a terra do vinho e da uva. É, toda vez ele fala isso, gente. A terra do vinho e da uva. É. É igual hoje em dia aí. É. Ó, agora eu vou refilar aqui, ó. Com cuidado, pra não cortar a costura. Deixando aqui uma boa margem, porque eu não vou rebater a costura do lado direito, tá? Se você quiser, pode. Eu vou deixar tudo embutido, sem costura aparente. Acho que fica mais bonito. Mas é questão de gosto. Quem quiser tá rebatendo a costura aqui embaixo. Não tem problema nenhum, não. Já põe as meninas ali no ferro. Nós vamos virar essa belezinha aqui, ó. Vou pegar aqui meu milagroso. Ah, essa estampa é linda. Toda vez que eu faço um pano com essa estampa, é sucesso. Vamos ver esse daqui. Pessoal gosta bastante. Porque a estampa em si, ela é maravilhosa. Elisabeth Rodrigues, um abraço pra Rio Verde Goiás. Ô, Rio Verde Goiás, aquele abraço. Diz que tem família em Araçatuba. Olha, pertinho de nós, tá? Uhum. Passei embaixo, aí eu já vou passar aqui, ó. A cianinha que eu já tinha vincado, né? Só vim, ó, reforçando. Um abraço pra Sandra Helena, de Vitória, Espírito Santo. Ô, Sandra Helena, de Vitória, aquele abraço. Traz as meninas cá na máquina. Aqui na produção. Vou acertar aqui, ó. Que tá, ó, passando um bom tantinho aqui, ó. O outro lado tá certinho. Eu não alfinetei, mas se você quiser, pode tá alfinetando, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu deixei essa... É, eu peguei a rendinha de algodão pra fazer preguiadinha assim, ó. A volta toda, é isso mesmo. A quantidade que eu peguei, né? Coloca ali bem na beiradinha, ó. Começa com o retrocesso. Nós vamos dando as preguinhas. Pula uns dois centímetros, dá mais uma. E essa quantidade dá pra ir dando preguinha no barrado todo. Aí vem que a costura na beiradinha, que é pra... Misturando ali a cianinha, né? E dando acabamento ali. Se tiver mais abraço aí, pode mandar a produção. O que é? Mais demoradinho, tadinho, hein? Vai pra Ana, Ana Thalia, de Conceição. Ela é de Carindé, Piauí. Ô, Carindé, Piauí, Ana, aquele abraço, minha linda. Obrigadão pelo seu comentário, viu? Regina Santos, um abraço para Belo Horizonte. Ô, Regina, aquele abraço aí, pessoal de Belo Horizonte. Aqui, eu vou fazer a última preguinha. Deu certinho a quantidade de rendinho. Que lindo que ficou esse pano também. Agora, produção, nós vamos vir com o viés aqui na volta. Você pode seguir aí nos abraços para as meninas. Um abraço para a Ilda. Ela só não deixou de onde é. Ô, Ilda, aquele abraço, minha linda. Peguei o ganchinho aqui, o ganchinho. Vamos fazer o primeiro ganchinho, né? Tá boa a imagem aí para as meninas? Tá. Roselilda dos Santos, um abraço. Ah, aquele abraço, minha linda. Também não deixa de onde é. Obrigada pelo seu comentário, mas deixa sempre a cidade, tá, gente? Que a gente identifica melhor você. Os Ângela Maria, um abraço. Um abraço para a Glória de Bauru. Ô, Glória, aquele abraço. A produção mexeu na câmera, a produção. Um abraço para a Cecília de Osório, no Rio Grande do Sul. Ô, Cecília, aquele abraço, Rio Grande do Sul. Ó, vou abraçar, tá, gente? Fica muito melhor o acabamento. Um abraço para a Rosângela Campos, de Rio Preto. Ô, Rosângela, aquele abraço, minha linda. Maria Silva, um abraço. Ô, Maria, aquele abraço. Epa, 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 mais um pontinho. Solângela, Maria, de Serrinha, Bahia. Ô, Solângela, aquele abraço, pessoal aí, de Serrinha, Bahia. Eliana Brasil, um abraço para... São os lindos. Ô, Eliana, aquele abraço, minha linda. Vou cortar aqui, deixar só o tantinho de virar. Sobrou um bom tanto, ó. Melhor sobrar do que faltar. Corta. Regina Gomes. Um abraço. Agora, eu vou pôr marrom em cima para pôr o laço e fazer a vira do viés. Não tem outro marrom aí, não, profissão, porque esse marrom aqui não vai dar o tom. Dá uma olhadinha aí pra mim. E a branca. Nossa, será que eu não... Deixa eu ver esse daí. Vai ver se tem outro mais pra essa cor. É esse daí. Pode seguir aí com os abraços. Pode seguir aí com os abraços. Agora, só ir virando o viés, tá, gente? Tá abraçadinho, tá facinho pra ir fazendo. Um abraço pra Lusiana. Lusiana. Ela é de Araripina. Pernambuco. Aquele abraço, minha linda, pessoal aí de Pernambuco. É Lusilândia. Lusilândia. Nome diferente, né? Lusilândia. Bianca Francisco. Um abraço. Ô, Bianca, aquele abraço. Lia Souza, um abraço pra você. Ô, Bia, aquele abraço... Lia. Lia. Aquele abraço, minha linda. Lia Souza. Gabriela Urselina, de Varginha, Minas Gerais. Ô, Gabriela. Aquele abraço. Como temos seguidores em Minas Gerais, né, produção? É. Rapaz, tem bastante seguidores em Minas Gerais. Mineiro gosta de nós, hein? Cristiane Pinheiro. Um abraço. É de Itararé, São Paulo. Itararé, São Paulo. Aquele abraço, minha linda. Quase finalizando, tá fofo. Arlete Fantini, de Marinópolis. Ô, dona Arlete, essa aí é de carteirinha. Aquele abraço. Um abraço, Panice. Isso garante. Mas não deixou da Unice. Onice, aquele abraço, minha linda. Próximo comentário, deixa a cidade, mulher. Conceição Oliveira. Um abraço. Um abraço, minha linda. De onde que é a Conceição? Também não deixou. É, mulher. Deixa a cidade, pra gente identificar melhor vocês. Nossa, que show, viu? Que show de barrado. Olha que lindo. Aí, o lacinho vai bem aqui, ó. É. Assim, em cima. Assim, né? É, aí que não são. Não tá bem no meio, não, viu, gente? Ele tá mais pra de ladinho do que pro meio. Aproveitar a cor da linha aqui, pra já costurar ele. Maria Lobato. Um abraço pro Rio de Janeiro e Itaguaí. Oi, Itaguaí, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Projeto lindão aí pra você. Ó, que luxo. Falta passar, né, gente? Pra sentar as costuras, vocês sabem, né? Mas ficou show, né, produção? Uou. Deixa aí nos comentários se você gosta dessa estampa. Essa estampa é lá de Cuiabá, que a Odilsa Lemes mandou pra nós. Toda vez que eu faço um pano com essa estampa, você expira. Porque é muito lindo, tá? Beijo, beijo. Te espero amanhã. Tchau, tchau.